Olha, momento de solidariedade. Uma garota de 11 anos espera ansiosamente na fila do SUS para realizar uma tão aguardada cirurgia devido a uma atrofia nos músculos. Enquanto isso, a mãe da Thalita pede ajuda para a aquisição de fraldas. Não posso ver isso. Olha que menina linda. Veja, olha como é que dispara idade, Macor. Vou deixar para falar um pouco mais depois desse apelo da Thalita. Nós estamos em uma CPI, CPI no Congresso, para apurar desvio de verba. Nós estamos em uma CPI na Câmara Municipal de Cuiabá. Olha aqui, olha o sorriso dessa menina. Olha que coisa linda essa menina. Vamos ver. Quem mostra para a gente é o Fernando Moreno. Estou vendo aqui o Fernando Moraes. Deve ser o Fernando Moreno. O bairro é Costa Verde, aqui em Vaz é Grande. E nós vamos conversar com uma mãe e, ao mesmo tempo, com a filha de 11 anos, que está precisando muito da ajuda. Esta menina de 11 anos, essa belezura aqui, espertíssima, tem 11 anos e chama-se... Thalita. Thalita. A Thalita, ela tem uma atrofia nas pernas. Porém, isso não impede a Thalita de andar, de ir e vir, não é? Anda na casa toda. Mas ela necessita muito mais que isso. Thalita, segundo o que a mãe me disse, um problema gerado pela medula. A mãe chama-se Thaís. Essa mulher aqui. Ela é mãe, pai, amiga, tudo. A mãe trabalha com produtos. Trabalha com venda, né? Para trazer o sustento para dentro de casa. E Thalita... Auxiliares, né? Auxiliares. E Thalita, ela precisa de fraldão. Na verdade, é um kit, né? E esse kit já tem algum tempo que não chega aqui para a família. Nesse kit vem as fraldas, luva, né? E isso você tem que levar para a escola. É verdade. É, vem um kit de fralda, né? De nove fraldas, né? Nove pacotes de fralda. E vem aquelas luvas descartáveis e vem também álcool para fazer sepsia. E eu deixo na escola, que é para a professora fazer as trocas dela. Bom, Thaís, por que que esses fraldões... Quanto tempo faz que você não recebe? É meses, né? Alguns meses parou de entregar. Você sabe por quê? Eu acredito que está em falta, né? Eu acredito que não estão mais repassando. É, na verdade é assim. É do postão, eles passaram para o postinho de saúde, que é o posto mais próximo aqui, né? Aí, cortou, né? Cortou, eu fiz novamente o cadastro. Aí, não sei se foi aprovado, né? Mas, só que ela já pega, né? Então, não teria que ser cancelado. Teria que ser cancelado. Me explica aqui, que você sabe tudo. O que foi que ocorreu? O que que é que a tua filha tem? A minha filha nasceu com a espinha bífida. Ela tem hidrocefalia, né? E a sequela, né? A sequela que tem aí é pós-operatório, né? A que é da Miele Menigoceli. É a sequela da Miele Menigoceli tardia que deu no exame, né? A medula presa. É um procedimento de alto custo, né? É, o procedimento é pra fazer distrofia de alto custo. Porque vai pegar uma ortopedia, né? Avançada. Porque vai precisar de aparelho, né? Uma ortopedia, né? Uma ortopédia. É. Sem falar outros, né? Eu não sei o que que vai. Eu tô vendo que você necessita desse kit fraudão, não é? Você tem uma campanha em andamento pra ajuda da tua filha. Tem uma campanha, né, no site da vaquinha.com, né? Tá o nome da Thalita Alessandra de Oliveira, tá lá. Tem várias, né? Tem umas escritas lá que é pra poder a pessoa ter mais acessibilidade. Se caso a pessoa querer ter contato, né, também. Querer vir averiguar, né? Tá com saudade da escola, não? Tô, sim. Quer voltar pra escola? Uhum. É? Uhum. E lá na escola, o que que você faz? O que que você gosta lá na escola? Eu gosto de estudar. É? Gosto de estudar. Quer ser o quê? Quer ser professora e quero ser de tudo. Você anda na cadeira de roda sozinha, desce da cadeira de roda, né? Gira a casa inteira. Eu, sim. Aprendeu tudo? Uhum. Porque sabendo que você fica em pé ali na grade, é verdade? Sério? Uhum. Lá na escola também. Lá na escola também? Uhum. De cadeira também. De cadeira também. Uhum. Tá. Olha, nós estamos vendo a necessidade da mãe e, claro, que da Thalita, não é? É necessário que você também possa ajudar. No caso do Fraudão, é aqui no postinho, não é? É. É a prefeitura aqui de Vazegrande que precisa ver essa situação desta criança, essa menina que tem apenas 11 anos de idade. Você tem fé, não é? Você tem fé, não é? É, eu tenho fé. Esperança, né? Esperança. Fé e esperança. Mas dá certo. É. Dentro das nossas condições... Já deu certo. Já deu certo, não é? Uhum. Eu gosto de estudar. Você é uma menina bonita, sorridente. Sou. Não é? Uhum. Não vai dar certo? Vai. Todo mundo vai estar lá no site vaquinha.com. Thalita Alessandra, ajude com 10 ou 25 reais. Já deu certo? Já. Claro que já. As imagens do João Páscoa com o apoio do Elton Júnior, Fernando Moreno, para o Cadê Anilis. As imagens do João Páscoa com o apoio do Elton Júnior. Menina linda, sorridente, apesar dos problemas que carrega, né? Quem puder ajudar Thalita, ligue no telefone 9999-311-311-6502. Ou então aqui na nossa produção, 3612-6190. Essa família mora na Travessa Araci de Almeida, no Costa Verde, em Vaz da Grande.